Maratona aquática, depois da dobradinha em Abu Dhabi, Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha já estão de volta ao Brasil. As atletas da Unisanta atenderam a imprensa hoje pela manhã e falaram dos bons resultados no circuito mundial e é claro, da expectativa para os Jogos Olímpicos do Rio. Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto começaram o dia do jeito que mais gostam, nadando. Em seguida, as atletas da Unisanta atenderam a imprensa e falaram sobre o resultado da segunda etapa da Copa do Mundo de Maratona Aquática, disputada no final da semana passada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Poliana ficou em segundo lugar e Ana Marcela em terceiro. Acho que esse pódio mostra que a gente está no caminho certo. Então, assim, eu estou bem tranquila, estou bem confiante de que dá para melhorar bastante ainda. O nível técnico foi muito bom e foi muito bom nesse momento a gente estar competindo com as melhores do mundo. Acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo parâmetro, todo mundo treinando muito forte, já pensando na prova na Olimpíada. Então, foi uma prova muito boa. A gente conseguiu ter um bom resultado, conseguiu realizar tudo aquilo que a gente estava treinando. Eu acho que isso foi o objetivo principal, conseguir me sentir bem na prova e conseguir ficar com o segundo lugar. Foi muito bom. A prova de 10 quilômetros foi vencida pela francesa Aurelie Miller. Ela teve 15 segundos de vantagem sobre as brasileiras. Diferença que preocupa Poliana Okimoto. Numa maratona aquática é bastante coisa. Uma das características da prova é de chegar todo mundo junto e segundos e milésimos separarem um atleta do outro. E 15 segundos do primeiro para o segundo foi bastante coisa. A gente tem que correr atrás. Ela é a favorita para ganhar a medalha de ouro. E agora a gente tem que trabalhar para tentar igualar e tentar chegar junto com ela, talvez na frente, quem sabe. Já Ana Marcela Cunha reconhece o potencial da francesa, mas prefere destacar o nível de todas as maratonistas que vão competir no Rio. Acho que no Mundial de Kazan, as 10 primeiras que já classificaram são muito fortes. Não dá para tirar nenhum nome e falar, não, essa daqui é mais ou menos. As 10 são super competitivas, vão estar brigando de igual para igual nos Jogos Olímpicos. E a gente sabe que ainda tem medalhistas olímpicas que não se classificaram ainda. Então, ainda tem mais gente forte que vai se classificar. E a gente continua fazendo o nosso trabalho, que é independente de quem seja, assim como a gente. A gente está entre as 10 primeiras, eu fui pódio, Poliana fez sexta. Então, qualquer uma pode brigar por essa medalha. Se é ouro, prato ou bronze, a gente não sabe. Mas, com certeza, todo mundo está 200% pronta para ir em busca do objetivo, que é estar entre um pódio e, com certeza, ser campeã olímpica. Ana Marcela e Poliana querem entrar para a história. Nenhuma brasileira ganhou uma medalha olímpica em esportes aquáticos. Para isso, planejamento e estrutura são fundamentais. O trabalho de preparação que começou na Unisanta é um dos principais alicerces para a tão sonhada medalha. A preparação está sendo muito bem feita. Treinamentos muito fortes. A estrutura que está sendo dada a elas é uma estrutura realmente igual ou até superior a todas as demais competidoras que estarão nas Olimpíadas. Elas estão também muito determinadas, muito dedicadas e focadas nessa preparação. Isso é muito importante também. Haverão outras etapas em termos não só de competição, como também de treinamentos. Se hoje a Ana Marcela e a Poliana estão um pouco aquém da primeira colocada, chegará na Olimpíada realmente não só as três primeiras colocadas, mas as doze primeiras colocadas serão realmente num bater de mão o resultado final dessa competição. Então, por isso que é importante a determinação dessas atletas, no sentido de que elas realmente consigam manter esse nível, porque até lá a disputa será talvez quem estiver mais veloz na batida de mão quando chegarem na final. A terceira etapa do Circuito Mundial será realizada no dia 18 de junho, na Hungria.